Seja bem-vindo ao Arquibancada Tricolor, você está acompanhando apenas um corte de um dos nossos programas. Aqui na descrição você tem o link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve e dá uma força pra gente. O Elton Cabral, Rafinha, ex-jogador, 39 anos e um jogador nulo. Nós com três zagueiros, ele não passava do meio de campo pra atacar e ainda tem corno que pede um jogador nulo como ele, com todo respeito, mas chega de medalhão. Então, calma Elton, calma, respira, eu sei, a gente passou raiva, a gente passou nervosismo na quarta-feira, mas calma, a gente sabe também, dá raiva, às vezes algumas escalações. Mas eu acho que o Rafinha, ele teve que jogar porque o Igor Vinícius também estava sem ritmo de jogo, né Kaique? Acho que era meio, como diria um árbitro aí, temegáguio, escalar o Igor Vinícius, não era não Kaique? É, eu concordo, agora eu fiquei meio assim, porque eu passei a provável escalação e eu escalei o Rafinha, né? Agora eu fico meio assim do nosso ouvinte que tá me chamando de corno, só se ele tá sabendo de alguma coisa que não me contaram ainda. Calma, a galera leva pro fígado, calma gente. Se bem que dizem que quando é nessa situação é o último a saber, né? Só procura, só sabe quem procura, né? Só tá doente quem faz exame. Exatamente. Essa analogia é muito boa. Exatamente, tinha um grande poeta que falava isso. Ah, só tá doente quem vai no médico, morreu. Enfim, mas ó, a gente tem aí então, como a gente passou pelo último jogo da quarta-feira, pelo domingo contra o Inter, a gente deixou uma enquete no chat que 79% da nossa enquete aqui dos nossos espectadores querem um time 100% reserva pra domingo contra o Inter. Então, tá bem aí respondido pelo chat, né, Gabriel? O que a galera pensa pra domingo contra o Inter? Exatamente, eu acho que é isso. Acho que não dá pra você pensar em fazer um time força máxima e nem um time... Ah, vamos colocar aqui três titulares. Acho que é um risco que São Paulo não precisa correr. Eu vejo que esse panguzinho, igual fala o nosso Ilcinho aí também nas lives do AT, também é bastante perigoso, cara. Venceu o Cruzeiro fora de casa com o William Gomes, é verdade. A gente acha que ele vai ser preservado, quem sabe, dessa partida aí agora, final de semana. Mas venceu do Vitória, venceu do Goianiense, então é um time que também oferece bastante perigo. Eu acho que essa dupla que é feita, né, o William Gomes e André Silva, vinha funcionando. De repente agora com o Michel Araújo, o próprio Eric jogando mais pra dentro também, eu acho que funciona. Ter um ponta veloz e o André Silva, por característica, pra fazer o pivô pra vir batendo. Eu acho que faz sentido, e aí quem sabe até ele colocar o Luciano nesse time B, né, já que o Luciano, entre aspas, perdeu espaço. Até a coletiva teve um trecho engraçado com o Paulo do Vale, não sei se você chegou a ver também. Ele falou, você tem medo do Luciano e tal? Calma, ele é um cara de gente boa. Então assim, pelo menos ele sacou o Luciano do time, que era a queixa de muitos, né. Óbvio que não era só isso que fez o São Paulo não classificar contra o Galo, por exemplo. Mas era um dos pontos de abrir o William Gomes, que tá em fase especial. Acho que até no Newton Santos. Ele foi fechado, mas ele era o único que partia pra cima, ele pegava a bola e tentava jogar, tentava de fato acelerar o jogo. Então eu acho que faz sentido você pensar na formação aí pra esse jogo então de quarta-feira e domingo. Time alternativo, sem muito erro, senhor Senna. Oremos, oremos. Ô Gabi, eu acho que essa resposta do Zubeldia, ela vai muito até também por conta do conhecimento dele do contexto, daquilo que se criou, aquela narrativa que se criou. E a gente vê inclusive isso repercutindo em parte da torcida, quando o Luciano caiu de rendimento e não era tirado do time, né. Criou-se uma narrativa na torcida do São Paulo que existe uma panela dentro do São Paulo, que essa panela é comandada pelo Luciano, que os treinadores têm pavor do Luciano, que o Luciano manda mais que os técnicos e que o Luciano se auto-escala na equipe. Isso é uma narrativa que se foi criada e acho que até por isso, dentro desse contexto, também coube a resposta do Zubeldia, né. Ó, e na moral também, né, é o que a gente falou, acho que no pré-jogo aí, quarta-feira. Num elenco que você tem Rafinha, que você tem Caleres, tem Lucas, Luiz Gustavo, vários jogadores experientes, e o Zubeldia, ele não me parece ser aquele cara meio, ai, por favor, né. Ele é enérgico. Se você tivesse um cenário que um jogador manda no elenco, cara, o restante tem que ser muito bunda mole, né, pra aceitar um lance desse, então não me parece fazer sentido. Claro que você tem personalidades fortes, grupos... É que toda vez que o São Paulo perde, tem panela e o Luciano é o líder. Parece que é um prompt, né. Ah, perdeu? Já sei, põe a panela do Luciano. É sempre assim, então, quando o São Paulo ganha, não tem panela. A panela, ela é bipolar, né. Às vezes ela atua, às vezes não. Então... É um off, né. É igual contra o Vasco, né. Perdeu contra o Vasco, o São Paulo ganhando de 1x0 no primeiro tempo. Tudo bem. Tomou a virada e perdeu, foi a panela. Tinha um brigado com o Zubeldia, lembra que ele ia cair? Brigado com o Zubeldia. É verdade. Pô, tinha três meses que o Zubeldia tava, dois meses. Falaram muitas coisas essa semana do Vasco aí também, né. Nossa, bastante groselha, né. Mas, ó... Ô, Senna, você falou que o... Você falou só do... Um lance que eu lembrei, que eu não falei aqui. Você falou da... Que você gostaria que o São Paulo fosse o primeiro tetra, né. Sim. Eu acho que o São Paulo é o único que tem chance na parada. Porque, assim, pra mim, na Austrália, o Flamengo já caiu. E o Tite não passa o dia das crianças na Gávea. Os netos dele podem ficar tranquilos, que o vovô vai estar em casa no dia das crianças. Pode ficar tranquilo. Olha, é bem provável, viu. Há chances. Há chances. Tomara, tomara, né. E é legal. Toda vez que o São Paulo é desacreditado ou não é favorito na Libertadores... E não é favorito mesmo. E acho que, assim, vale você jogar com esse rótulo. Beleza. O time do Botafogo investiu mais. É o favorito. Show de bola. Vamos ver em campo. É isso aí. Comprova teu favoritismo, então. Né? Tá aí. Esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você curtiu, já deixa o seu like. Se inscreva no canal e fique de olho em tudo que acontece, ativando o sininho e virando membro do Arquibancada Tricolor. Vambora!